Música Eu hoje venho partilhar convosco a encomenda que eu recebi este mês, que ainda é grandinha. Já não me recordo algumas coisas que eu encomendei. Então, vou aqui abrir. Uou, tantos produtos que estão aqui. É Natal, é Natal. Então, mandei vir aqui os três cremas, sim. Assim também é mais económico. E para que serve? Eu costumo utilizar o creme, porque ele é neutro, não tem cheiro. E é para fazer os meus cremes. Então, pode ser corporal, como para o rosto e depois misturo óleos essenciais. E é um must. Adoro. Depois mandei vir as cápsulas vegetais, que é para tomar os óleos essenciais internamente, que eu também adoro. É muito prático. Mandei vir a pomada Diplu, que é ótima para as dores. Principalmente para as dores musculares, artrosas, fibromialgia, tudo o que seja relacionado com as dores. Esta pomada é muito boa. Porque também vai ajudar na inflamação. Vou guardar aqui as coisas novas para o último. Tenho aqui o óleo de coco fraccionado também, que mando sempre vir, é muito importante. Ah, mandei vir aqui o elixir, que eu também adoro. E o meu... Estava mesmo a acabar, é maravilhoso. Natural. E com óleos essenciais e on guard. E aqui devem estar os óleos, que eu mandei vir os óleos essenciais. E não só, está aqui mais coisas. Ok. Então, mandei vir o conjunto dos três batons. Os batons do Terra são espetaculares. Mandando vir assim, no conjunto três, sai mais barato. E pronto, podem experimentar os três. Eles são super hidratantes. E ao mesmo tempo, tem aquele sabor espetacular. Dá vontade de comer. Então, o que é que eu mando a vir de óleos essenciais? Manda vir o Citrus Bliss. Que é uma mistura do Terra. Que nos ajuda a ter mais alegria na nossa vida. Traz-nos alegria. O on guard. Para o sistema imunitário. E outras coisas também. O lemon grass. Que é ótimo também para... O lemon grass foi a oferta deste mês, pois é. Porque ao encomendarmos... Acima de centi... Não. Se encomendarmos 125 pbs ou mais, Temos direito a um óleo essencial todos os meses, até dia 15. E este mês foi este, o lemon grass. Que é ótimo também para fazer uma limpeza ao espaço. Às energias. No aleuca, que faz parte dos 10. Dos top 10. E eu já estava a precisar, já estava a acabar também. E é bom para os fungos. E etc. O limano também. Mando sempre vir. Qual é o essencial do limão? Pois, portanto, que mandei vir dois. Mandei vir dois. Eu adoro cocar na água para desintoxicar. E não só, porque adoro o sabor da água com o limão. O balance também. Que eu também adoro. E utilizo praticamente todos os dias. Para me arraizar. Para equilibrar as minhas emoções. E ao mesmo tempo também dar coragem. E o air também já estava a acabar. E faz parte dos top 10. E o air também adoro colocar no meu nariz. Claro que diluído com óleo vegetal. Normalmente é com o óleo de coco fraccionado do terra. E ajuda-me a desentupir o nariz. É ótimo para ajudar quem tem rinite, asma. Tudo o que seja problemas respiratórios. É ótimo. E agora vamos àqueles produtos que eu recebi pela primeira vez. Eu vou experimentar. Então, mandei vir o stick. O breath. Que vem com óleos essenciais. Então, o que é que vem aqui? Isto é como se fosse, sabem, um... É um stick. E é equivalente ao vique. Então, nós vamos colocar também para nos ajudar a nível respiratório. Só queria vos dizer o que é que contém. Então, contém o eucalipto. O pepermint. A melaleuca. Que é o ketri. O limão. Ok. Não. Isso é que vai me ajudar bastante também para desentupir e... Para acalmar. E esta aqui eu vou experimentar. Que é a máscara de desintoxicação. Sepá do terra. Eu vou experimentar esta máscara no meu rosto. Vamos ver como é que é isto. Vou já abrir. Cheira bem. Cheira à terra. Cheira à terra. O que é que isto contém? Grapefruit. Que é a toranja. Outras coisas que eu não consigo pronunciar. Mas é, pronto. São coisas naturais. Mas pronto. Aqui está mais um produto que eu vou experimentar. E pronto. Meus queridos amigos. Assim vos deixo com a partilha de mais esta encomenda. Deste mês. E até ao próximo vídeo. Mas sempre com muito amor no coração. E um grande beijão. Tchau. Até ao próximo vídeo.